Ardo e suas amigas, parece que foram transportadas para um espaço-tempo. E lá, tem um ser. E Ardo pergunta qual seria sua identidade. E ele quer enviar Ardo e suas amigas para uma outra era, para poder eliminar um tal ser. E eles foram levados ao passado, na era do Lorde Demônio Barvatos, a outra encarnação de Ardo. E lá, ele já encontra alguém conhecido para eles. Entretanto, que encontro alguém a mais. Era Lídia, antiga companheira de Ardo, que por sinal, é uma tarada. Ardo separa as duas, o que deixa a Lídia furiosa, e o chama para um duelo. E Lídia era realmente poderosa. E também jogava sujo. Ambos pareciam estar curtindo seu duelo, o que é raro de se ver em Ardo. E eles continuaram esse duelo durante horas, até que caíram de exaustão. E após o pedido de Lídia, Ardo parecia surpreso, com o sorriso de sua antiga companheira. E aí? O meu poder é preciso para mim. Ah! Ah!